Uma feliz Páscoa a todos, que Jesus abençoe. Hoje, domingo, dia 21 de abril de 2019. Hoje, fazem 16 anos que a minha falecida mãe foi para o céu, minha saudosa mãe. Aqui é a foto da minha mãe quando eu era pequena. Atrás, a minha avó colocou Íria, o nome da minha mãe. A mãe dela colocou aqui a foto dela. Aqui é a foto do casamento dela, da minha mãe. A minha prima Maria da Graça e o Carlinhos foram entrar na frente. Meus pais já faleceram aqui. Meu pai, no casamento deles, se viu. A minha tia Anitta ali ao fundo. A minha avó também, Benedita Fortes Porto. E meu tio Miguel ali também, atrás, de branco. E aqui a minha mãe, ó. A minha mãe no Parque das Águas. A minha mãe no Parque das Águas. Aqui em São Lourenço, Minas Gerais. É que hoje eu estive olhando essas fotos. Olha aqui a minha mãe aqui no Parque das Águas. Minha mãe, Íria, Íria Fortes Porto. Quando eu era solteira, né? Porque depois de casada, ela se chamou Íria Fortes Porto Laje. Eu e minha mãe. Eu e meu sobrinho. Aqui minha mãe no Parque. Também aqui minha mãe no Parque com uma amiga. Até essa foto aqui, ó. Eu li esse escrito aqui. Ela deve ter escrito pro meu pai, né? Veja neste sorriso a amizade sincera da que não a esquece. Íria. Isso aqui foi... Ela escreveu pro meu pai. Meu pai, ele faleceu no ano de... 1976, de desastre de carro. Esse aqui é o irmão do meu pai. Ó. Minha irmã. Meus alunos. Mudando aula. Minha mãe. Eu no coral da paróquia. A minha mãe com o filho da moça que morava lá em casa. A nossa caseira, o Tiaguinho. Ó o Tiago também. Tiago no aniversário com a mãe dele. E a minha mãe atrás. Aliás, ó o Tiago que a gente criou ele até os seis anos. Hoje ele é engenheiro civil. Se for ruim, engenharia. Esse menininho. Minha mãe, o Tiago e a minha irmã. Aí, ó. Com quatro aninhos. O Tiago em 1996. Ó o Tiago também com a minha mãe. Agora, aqui é o aniversário, ó. Aqui, ó. A minha mãe com a Tia Helena, a irmã dela. Ó, aqui vem em casa. Numa festa. Aqui é o aniversário da minha prima, Soraya. Com a Tia Helena atrás. E a Tia Margarida segurando a Soraya. Isso aí foi... Eu não era nascida ainda, não. E a minha mãe. Eu com o meu tio, Mons. O Fadi. Tiago com o meu sobrinho. Aí o Tiago com o meu sobrinho. Aí meu sobrinho nasceu em 1998. Ó o Tiago do lado. Aqui meu sobrinho. Meu sobrinho lá na igreja. Assim que minha mãe faleceu. Ele tava com quatro aninhos. Eu e minha irmã no parque. Aqui é onde eu dava aula. Nessa sala. Aula de piano. A minha... A tia Helena. A minha mãe quando ficou doente. A tia Anitta. Do lado. E aqui a tia Anitta. Em falar na tia Anitta. É... Eu tenho... Achei umas fotos aqui, ó. Da tia Anitta. Com as filhas dela. A Maria Auxiliadora e a Salete. No Parque das Águas daqui. Aqui é o primeiro aninho da minha prima. Maria Auxiliadora. Convidando a minha mãe pra festa. Cachoeira Paulista. Aqui estão a minha prima. Doinha. Com a Salete. E o Miguelzinho no meio. Miguelzinho é esse daqui, ó. Essa daqui está a foto dele. Miguelzinho. Meu primo. Essa daqui é a minha mãe. É uma foto da minha mãe. É... De criança. Ela... Ela está... Eu acho que é a última ali, ó. Ela tava com dez aninhos, a minha mãe. E me parece que... A minha mãe é essa daqui, ó. Ela... Estava... Essa foto aqui com dez aninhos. Ela até escreveu atrás, ó. 1940. Lembrança dos meus dez anos de idade. Iria. Minha mãe. Minha mãe. Aqui é a minha irmã. No casamento dela. Ela olhou pra trás, mas... O Tiago ali do lado. As... As... As filhas da Simone. Na frente. A Raíssa e a Nathalie. Foram daminhas. Junto com o Tiaguinho. Aqui meu tio. Na minha formatura. De piano lá no Rio. Janeiro. Então, eu desejo uma feliz Páscoa. Eu com meu sobrinho. Quando nasceu. Em 1998. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Que Jesus abençoe. Que Deus... Que Jesus seja louvado. E todo mal acorrentado. Ó o Tiago com a minha mãe. Ó o meu sobrinho. Quando nasceu. Eu com a minha irmã. E meu cunhado. Então, que Jesus seja louvado. Todo mal acorrentado. Uma feliz Páscoa pra todos. Que Maria abençoe a todos. E Jesus. Seu filho amado também. Olá o meu cunhado. Obrigado.